Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia. Na verdade já é quase boa tarde, mas ainda dá pra dar bom dia. E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Tô iniciando mais um videozinho aqui pro nosso canal, eu espero muito que vocês gostem, tá? Se gostarem já sabe, ó, deixa muito like pra mim, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Bom minha gente, hoje eu tenho novidade para vocês. Assim, não é tão bom pra mim não, sabe? Mas como vocês vão prestar atenção, vão perceber, né, nos meus próximos vídeos que eu vou liberar pra vocês. Então vocês vão ficar me perguntando, olha só, não tem aqueles armários lá da cozinha? Aquele ali, ó, aéreo de madeira e outro grandão. Pois então, a minha irmã tá vindo buscar, minha gente. Ela mora em Vitória, acho que ela freitou um carro, pra poder vir buscar as coisas dela. Vocês lembram daquele tanto de caixa que ficava ali no quarto das crianças? Que é panela, vasilhas dela, que tá lá atrás do portão, na varandinha? Pois é, ela vai vir buscar também. Aí pessoal, tô aqui na correria, ó, tô aqui na luta, porque eu tô lavando roupa. Agora já juntei os pratos pra lavar, limpei casa ontem à noite, mas não terminei. Vou terminar hoje, porque quando der 6 horas da tarde, o meu ex-cunhado, né, que é pai da filha dela, tá vindo aqui em casa pra poder tirar os armários da parede. Gente, eu não sei o que eu vou fazer agora, viu? Pra poder colocar os pratos, os copos, depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Como os copos ficavam dentro do armário, eu tive que tirar. Eu peguei aquela bandeja, que eu fazia cantinho do café, e tive que colocar os copos ali, e os copos vai ficar, mostra, em cima do balcão. Esse daqui eu não quero tirar daqui pra colocar vasilha, até porque eu tenho pouquíssima vasilha. Eu acho que o que vai ficar aí, vai dar pra mim se ajeitar, sabe? Nem que eu vou amontoando tudo. Agora esse daqui eu não posso, gente, tirar agora não. Eu só vou poder tirar depois que eu comprar o guarda-roupa. E eu não posso comprar o guarda-roupa agora, porque eu comprei muita coisa. Como vocês viram, né? iFryle, liquidificador, misteira. Eu usei o cartão de crédito da minha comadre. Então assim, eu tenho que pagar ela. Então tá um pouquinho puxado pra mim. Agora eu vou lavar primeiro os pratos, né, pra poder desocupar essa pia. limpar ali debaixo do mármore pra passar os produtos de limpeza. E depois que eu lavar os pratos, eu vou começar a limpar a casa. E vou tirar as coisas daqui de cima do balcão também, ó. Porque como ele vai mexer nos armários aqui, pra poder tirar da parede, com certeza a sujeira vai cair tudo em cima do balcão. Eu tento descobrir quem eu sou. Não sei o que eu faço aqui. E as dias não funcionam como eu pensava que eles iriam. E antes de você, não havia ninguém que entendeu. E aí Tchau 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 Gente, eu tava aqui ó, terminando de lavar meus pratos e a água foi embora, não tem mais nada ó, nenhuma gota, aí eu nem terminei ó, tava terminando, só falta enxaguar essa tábua, esses gafos, aí como eu tenho um camburão lá dentro do banheiro cheio, aí eu peguei aqui ó, um pouco de água, pra terminar de enxaguar, e também lavar a pia né, passar uma buchinha com sabão, não vai dar nem pra jogar água nela não, eu vou ter que molhar um pano e ir limpando ela pra tirar o excesso de sabão, mas graças a Deus já consegui lavar os pratos tudo, nem o fogão eu vou conseguir limpar hoje gente, porque a água foi embora, e eu não vou usar água do camburão não, porque gasta muito né, eu vou ter que lavar as gradas, boquinha, limpar o fogão, eu gasto muita água pra limpar, então eu vou deixar pra amanhã, quando a água voltar eu limpo, tem uma baguncinha aqui em cima desse balcão, mas essas coisas aqui não tá suja não, tá tudo limpinho, é porque eu tô organizando ainda, esse galão de água aqui gente, ele tá seco, nunca mais eu pedi água, eu tô enchendo as garrafas ó, com a água da pia, da torneira, é tanto que antes dela ir embora eu já enchi ó, todas as jarras de água eu vou colocar na geladeira, mas eu vou pedir água, pra poder encher esse galão, com água mineral né, porque essa água da pia, eu notei que ela não é boa não gente, tem um gosto ruim, eu acho que deve fazer mal, aqui ó, eu vou tirar esse cantinho do café, ele vai pra lá, pra aquele balcão viu, porque aqui em cima dessa fruteira, eu vou colocar novamente o galão de água, aqui em cima do balcão tá dessa forma ó, e esse balcão preto aqui gente, é o que eu falei que eu vou tirar os materiais de limpeza, olha só, e vou guardar as panelas nele, eu acho que vai caber bastante coisa aqui ó, porque além de ter essa parte de baixo, ainda tem a parte de cima, esse de cá, eu não posso desocupar ele pra colocar panela não, porque é o balcão da feira, se eu tirar a feira daqui, eu vou colocar a feira aonde? esse balcão maior, ele vai continuar sendo o da feira, não vou tirar as compras daqui não, e é isso pessoal, agora eu vou terminar ali a pia primeiro, olha aqui onde eu tô colocando os copos agora ó, eu tirei essa bandeja né, que era do cantinho do café, e agora ela vai me servir pra poder colocar os copos, porque eu não tenho mais onde colocar gente, vai ter que ser nessa bandeja mesmo, aí essa bandeja aqui ó, quando tiver tudo arrumadinho, ela vai ficar aqui ó, bem nesse cantinho Hey, I try my best to talk to you, tell you about the things I like to do, I know your smile is lighting up the room, up the room Do you always look this beautiful, or can I kiss you when the night is through, because right now it's all I wanna do, wanna do Your lipstick, left a mark on my cheek, so I keep thinking, of you Whoa-oh, you wanna do it again, wanna do it again sometime Whoa-oh, can I see you again, can I see you again sometime If you wish that we would be standing by your door, I'll pick you up at 8, I said Whoa-oh, you wanna do it again, do it again sometime I wanna hear your voice over the phone, can I call you when I get back home, so we can talk about you and I, you and I Can you tell me what you wanna do, I'll do anything you ask me to, as long as I can spend the day with you, day with you Lipstick, left a mark on my cheek, so I keep thinking, of you Whoa-oh, you wanna do it again, wanna do it again sometime Whoa-oh, can I see you again, can I see you again sometime If you would be standing by your door, I'll pick you up at 8, I said Whoa-oh, you wanna do it again, wanna do it again sometime First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room And when the light hit your face, we were just kids but I knew right away I said that I will be with you until I stop breathing I will keep loving you as long as my heart's beating Oh, hold me close, promise you won't let go I'm nothing without you, I don't know what I would do without you You are the one I choose, I wanna grow old with you I'm nothing without you, I don't know what I would do without you Even though here's a gunfire, I'm still in love with the way that you smile And when other... Eu já comecei aqui, ó, a organizar os armários Tirei todos os produtos de limpeza de dentro do balcão E já tô colocando aqui as panelas Olha só, essa parte de cima eu tô colocando as panelas novas E essa parte de baixo aqui eu vou colocar umas vasilhas de plástico Que tá aqui em cima Eu vou tirar essas coisas de plástico daqui E vou colocar ali embaixo Essa parte de cá, ó Eu já tirei tudo, não tem mais nada Aí falta tirar também, gente, essas cobertas daqui, ó Tem duas cobertas ali que eu coloco, né E aqui em cima, ó Como vocês sabem, eu não tenho guarda-roupa Aí eu coloco as coisas de cama aqui, ó Tudo arrumadinho Eu vou ter que tirar também, arrumar uma sacola pra pôr Aqui tem mais, ó, vasilhinha de plástico Que eu uso, né, pra poder colocar comida na geladeira Aí as de plástico vai ficar tudo aqui embaixo, ó Eu acho que vai caber tudo Eu vou organizar direitinho Mas agora eu vou guardar esses produtos de limpeza Ali naquele mármore Vamos lá, vamos lá 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 I have realized when I'm with you Gente, por enquanto O que eu consegui fazer foi isso aqui, ó Tirar todos os eletrodomésticos de cima do balcão, né Porque quando ele for tirar o armário da parede Vai sujar o balcão todinho de terra Aí eu vou deixar aqui, ó Em cima desse mármore Quando ele tirar tudo Aí eu limpo e coloco tudo lá novamente Aqui em cima do fogão tem bagunça Aqui também Aqui nos armários eu já tirei tudo, ó Não tem mais nada Esse Peraí, manhã Esse de cima eu tirei também As coisas de cama, né Que era forro de cama Aqui também tem mais nada Aí os forros de cama Tá aqui, gente, ó Em cima do sofá que eu coloquei Aí eu vou guardar ele Sabe aonde? Aqui dentro dessa mala, ó Vou guardar as roupas de cama aqui dentro Aí é bom que não fica pegando poeira E fica tudo guardadinho Até eu me organizar, né, pessoal Pra poder comprar um guarda-roupa pra mim E é isso Agora eu vou terminar de limpar a casa O que eu tinha pra fazer aqui Eu já fiz Que era tirar as coisas, né Pra desocupar os armários Pra ele poder tirar da parede Esse daqui também não tem nada não, gente, ó Ah, tem Tem um negocinho aqui, ó É o mingau da Manu Gente, esses meninos brigam, viu Meu Deus do céu E é isso, galera Agora eu vou limpar a casa Mas eu não vou gravar não, tá, gente E essa semana ainda Acho que depois de amanhã A minha irmã já tá chegando aqui Pra poder buscar as coisas dela Eu vou dar só um spoilerzinho pra vocês Como que tá aqui o quarto, ó Olha só, tá bem bagunçado Eu arrumei esse quarto ontem Mas hoje eu peguei roupa do varal Ah, eu joguei aqui em cima Essa caixa Eu vou pegar ela pra botar lixo Pra levar lá pra baixo E é isso Eu vou pegar os armários da minha irmã Eu vou colocar aqui nesse cantinho, ó Ou talvez eu coloque em cima da cama Que é melhor, né, gente Eu acho que é isso Eu vou botar em cima da cama E vou deixar aí Vou pegar aquelas roupas Vou botar bem no cantinho Vou botar os armários dela aqui Pra não ficar jogado, né Até ela vir Depois de amanhã ela já tá chegando Prontinho, gente Olha só a forma que eu arrumei O chão até agora eu sou o varrinho, viu Não passei pano ainda, não A cama eu arrumei dessa forma Eu liberei esse espaço aqui Pra poder colocar os armários dela, né E as coisas eu coloquei bem lá no cantinho Foi bem rápido aqui, gente Olha só onde eu coloquei as roupas de cama Aqui coube as cobertas E os cobreleitos, ó Tá tudo por baixo E os panos do sofá também Coube aqui E tem outro ali na máquina Que eu tava lavando Mas a água foi embora Assim que eu lavava Eu vou colocar dentro da mala também E o bom que coube, gente, ó Ficou tudo arrumadinho Agora eu vou fechar a mala Depois que eu lavar os outros Eu coloco aqui dentro também Eu acho que cabe tudo Porque essa mala é bem espaçosa Oi, gente Bom dia Pera aí, galera Pera aí Que a minha alma tá fazendo download Do corpo ainda, tá bom Nossa, gente Acordei agora por aqui Já é o dia seguinte, viu Ontem eu terminei as coisas muito tarde Porque eu fui dar uma faxina mesmo na casa Eu fui dar uma geral na casa E não consegui terminar tudo ainda não Quer dizer, terminei Bom, acho que eu terminei Só falta mesmo dobrar essas roupas aqui, gente, ó Tu fala que eu não terminei É por conta disso aqui, ó Tá vendo? Porque pra mim Eu só termino Quando tá tudo finalizado Aí como tem essas roupas aqui Ainda pra me dobrar Eu considero que eu ainda não terminei Cês tão me entendendo, né? E é isso, galerinha Por aqui já é o dia seguinte Graças a Deus Eu acabei de acordar Olha só A minha irmã tá saindo de lá hoje De Vitória E vai chegar aqui Provavelmente amanhã À tarde Ela vai sair hoje à noite E vai chegar amanhã Eu não sei que horas não Mas amanhã ela chega Pra poder pegar as coisas dela E meu ex-cunhado, gente Não veio, ó Tirar os armários da parede, não Porque ele tava trabalhando Aí ele falou que ia sair muito tarde Do serviço Falou que não poderia vir amanhã Ou que não poderia vir ontem Mas que hoje ele vem, tá? O som da minha vizinha ali Tá ligado? Tá passando louvor Tomara que não capita aqui, né? No vídeo Pra não dar direitos autorais Gente, deixa eu falar com vocês aqui Olha só Acender essa luz aqui Nem mais a mesma coisa que nada Como a minha irmã tá vindo de Vitória E as coisas lá em atacado Costuma ser mais em ponta Mais barato O que que eu fiz? Eu pedi minha irmã pra trazer Três caixas de leite Aquelas caixas de leite mesmo Que contém 12 unidades Por quê? O leite lá é R$3,75 a caixa E aqui em Tamaraju Na minha cidade É R$7,00, R$8,00 a caixa Entendeu? Tá muito caro E os meninos tomam muito leite Eu também, tá? Eu sou fã de leite Adoro Então eu falei pra minha irmã assim Mano, é... Pega três caixas de leite E traz pra mim E pedi ela pra trazer também, gente Três pacotes de arroz De 5kg Aquele pacotão mesmo, sabe? Grandão Porque tá R$15,00 É do arroz bom, galera Porque eu fui lá na casa dela Comi aquele arroz soltinho Maravilhoso Aí eu falei pra ela Traz três pacotão pra mim De 5kg E traz o leite E eu tô vendo com ela Pra trazer umas batatas também Porque lá a batata Tá com preço bom Aquelas batatas, gente Que a gente assa na Ifray Batata palito Que os meninos amam E eu também Gente do céu Tô caindo de sono Aí eu falei com ela, né? Já que ela tá vindo Pra ela trazer essas coisas pra mim Só que assim, pessoal Não é de graça não, tá bom? Eu sei que as bocas maldosas aí Já vai comentar Nossa, além de morar na casa da irmã Ainda fica pedindo Não, minha gente Eu tô pagando, tá certo? Eu já fiz o pix pra ela Das caixas de leite Só falta eu fazer o pix agora Do arroz E das batatas Mas eu tô pagando Não é nada de graça não, tá bom? É bom falar, né, pessoal Que é pago Porque tem muita gente maldosa aí Que já vem comentando besteira No meu vídeo Dizendo que é tudo de graça Que eu tô pedindo Que eu sou muito folgada Então é bom explicar, né? Pois então, minha gente Eu tô passando aqui agora Só pra finalizar o vídeo mesmo, tá certo? Minha casa tá toda limpinha Graças a Deus Agora mesmo eu só vou Fazer mesmo a manutenção, né? E cuidar no almoço Porque daqui a pouquinho Tá na hora de almoçar E, gente Antes de eu finalizar o vídeo com vocês Deixa eu falar aqui Tá perto, né, véi? Tá perto das crianças Começarem a estudar E eu não vejo a hora, sabe? E tem muita gente falando pra mim Colocar as crianças Pra estudar à tarde Mas eu já matriculei E optei Pra eles estudarem de manhã Pelo menos a Manu Vai estudar de manhã O Samuel Ainda ficou da moça Lá na escola V Porque no dia que eu fui matricular Eu nunca vi isso Eu nunca vi isso Você matricular uma criança E a pessoa não te falar Que hora que ela vai estudar Se é de manhã ou à tarde Porque Sempre quando eu matriculei o Samuel Nas outras escolas Na hora da matrícula A mulher já fala Olha, ele vai estudar de manhã Olha, ele vai estudar à tarde E nessa escola aqui desse bairro, gente Eu fui matricular o Samuel Eu matriculei E a mulher falou Ah, eu não posso te falar hoje Se ele vai estudar de manhã Ou se ele vai estudar à tarde Não Depois eu te falo Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus, né? Mas é isso Eu vou ter que ir lá na escola ainda Perguntar E aí O menino ficou pra que horas? De manhã ou à tarde? Mas eu prefiro que seja de manhã Viu, gente? A Manu já coloquei de manhã Ela vai estudar de manhã E o Samuel vai ser de manhã também Assim eu espero Porque, pessoal Fica melhor pra mim, sabe? Eu acordo cedo Eu cuido deles Mando eles pra escola Samuel eu vou ter que levar Manu vai na perua Na van Eu não sei como vocês chamam Na cidade de vocês Aqui é van Aí ela vai na van Graças a Deus, né? Porque é muito longe E o Samuel eu vou levar a pé Porque é aqui no bairro É um pouquinho longe também? É Mas é aqui no bairro Então dá pra me levar E é isso, gente Eu só queria falar pra vocês Que eu tô muito ansiosa, sabe? Pra as aulas deles começarem Provavelmente Essa semana ainda Eu vou comprar os materiais Colados dos meus filhos, tá, gente? Eu mesma Vou ter que comprar Eu mesma vou correr atrás Eu mesma vou dar os meus pulos Tá certo? Vou comprar os materiais Escolar deles Vou ver o uniforme Pra comprar também Tenho que tá indo No mercado também Pra comprar as merendinhas deles Pra eles tá levando pra escola Pelo menos assim O Samuel Porque a Manu não, gente A Manu Ela come de tudo Se tiver a merenda da escola lá Dê pra ela Ela come Já o Samuel Quem me segue aqui Há muito tempo Sabe Que Samuel Mandar na bolsinha, né? As coisas que ele gosta de comer Vou mandar na lancheirinha dele Já a Manu não, gente A Manu Se você cozinhar pedra E der pra ela comer Ela come, viu? A bichinha retada E é isso, amores Vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero de coração Que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, não esquece Deixem muito like pra mim Vocês não sabem o quanto Quando vocês apertam aí, ó No joinha Que vocês me ajudam muito, gente Então, por favor Deixa o like pra mim Se vocês veem que eu mereço Tá certo? Se inscreva aqui no canal Se ainda não for inscrito Ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo meu E um grande beijo pra vocês Que papai do céu abençoe a cada um E até o próximo vídeo Tchau